É, meus amigos, olha só o nosso querido Boom Boom jogando um pouquinho de sal aí na situação depois que o nosso querido Keanu Reeves veio a público falando aí que ele não gostaria de ver os personagens de John Wick e Neil participando de um game da franquia Mortal Kombat. Se vocês não assistiram o nosso vídeo que saiu hoje de manhã falando sobre essa situação, acessa aí, assiste lá e depois volta aqui para poder conferir esse vídeo que vai ser basicamente uma continuação desse assunto, mas fiquem tranquilos que eu vou relembrá-los aqui também no vídeo, tá? O nosso querido Ed Boom veio a público e respondeu ali de uma forma, digamos, engraçada até, talvez até uma alfinetada, o que o Keanu Reeves falou sobre os personagens dele estarem no Mortal Kombat. E aí, cara, depois disso, começaram as especulações acerca de possibilidades com base nesse tweet do Ed Boom e a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Saudações, Delisa, sou Caio Nobre e vamos para mais um videozinho de Mortal Kombat aqui no canal, por que não? E já aproveita poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para a penultificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E aproveitem a promoção do mês de novembro da ProPlay Energy, porque está acabando, galera. Na compra de um energético em pó, vocês levam mais um para casa para poder garantir aquele pump nos seus gameplays com esse energético por muito mais tempo. E vocês ainda podem aproveitar o nosso cupom de desconto de 20%, que é o MEIALUA20. Então, acessa o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado e já garanta lá sua compra antes que seja tarde, pessoal. E vocês nos ajudam nesse processo delicioso aí também, né? Então, vamos lá, galera. O que que está rolando, mano? Antes da gente partir para o Twitch do Ed Boon, só relembrá-los aqui o que aconteceu. O nosso querido Keno Havis, recentemente, em uma entrevista, ele foi perguntado aí se ele gostaria de participar de um jogo da franquia Mortal Kombat com seus personagens aí, né? O John Wick, ou então o Neil, alguma coisa do gênero e tal. E aí ele foi bem sucinto, bem direto, falando que ele não gostaria de ver esses personagens aparecendo ali porque, por mais que ele goste de Mortal Kombat, por mais que ele ache a franquia fantástica, de acordo com ele ali, né? Ele acredita que o John Wick e o Neil, eles estão ali fazendo as suas coisas enquanto Mortal Kombat está focado nas suas próprias coisas também, entendeu? Como eu disse no nosso vídeo mais cedo, parece que, de uma maneira sutil, ele está dizendo que não combina esses dois personagens com a franquia Mortal Kombat. O Neil, de certa forma, eu até concordo, mas o John Wick eu não concordo não porque ele faz parte de um filme violento e, como eu falei no outro vídeo, ele tem umas execuções no filme ali que eu vou falar que vocês são dignos de um mortalzinho da vida. E aí, cara, depois disso daí, muitas pessoas comentaram a respeito e tal, ficaram meio tristes porque, pô, se o ator não quer, vai que realmente não acontece e tudo mais. E aí vem o Ed Boon com isso daqui, meus amigos, no Twitter dele, falando o seguinte, ó, ele até colocou entre aspas aqui num tom até de brincadeira ou pode ser uma alfinetada, não sei, ó. Eu não quero ver um personagem de Mortal Kombat aparecer em um filme do John Wick ou Matrix. Por mais legais que esses filmes sejam, eu simplesmente não acho que eles sejam uma boa opção. E aí, ele coloca aquela carinha, assim, com o olhinho, né, piscando e tal, um sorrisinho e pá, e ele coloca, é, boom. E aí uma galera começou a me marcar no Twitter e até me mandaram uma mensagem no particular aqui falando sobre esse tweet que o Ed Boon postou. E aí eu tava vendo os comentários aqui, muitas pessoas começaram a ficar meio que, assim, ressabiadas com a situação, entendeu? Tipo, pensando, ué, o que será que o Ed Boon quis dizer com isso? Eu acho que ele só quis fazer uma brincadeira mesmo com essa situação e até mesmo, quem sabe, dar uma alfinetadinha aí, entendeu? Porque eu acredito que na cabeça do Ed Boon, aquele comentário do Keanu Reeves, e tem um outro ponto que eu vou comentar também acerca disso, tá? Isso aqui é uma visão só, eu vou comentar uma outra daqui a pouco. Na cabeça do Ed Boon, pode ser que, assim, poxa, o que ele falou não faz sentido, já que o John Wick, ele faz parte de uma franquia que é cabulosamente cabulosa, vamos dizer assim, em termos de matança nos personagens ali e tal. Fora as execuções com arma de fogo, como eu comentei no outro vídeo, né, tem algumas ali que são bem explícitas e combinariam bem com Mortal Kombat, entendeu? Seriam adaptações legais pra eles poderem fazer no game. Mas, por outro lado, o Ed Boon fez isso ali como uma forma de brincadeira, de alfinetado e tudo mais, mas pra poder deixar uma parada no ar também, como algumas pessoas têm comentado aqui na comunidade, né, será que o Keanu Reeves, ele de alguma forma foi instruído, já tá participando de algum projeto aí da Netherrealm, seja lá o Injustice, seja o Mortal Kombat, sei lá, ou ele já tá calejado desse tipo de coisa também, né, quando perguntam pra ele as coisas, ele responde que não, como tá acontecendo, por exemplo, com o filme do Homem-Aranha, né? Deram um toque nele do tipo assim, ó, se te perguntarem alguma coisa, você fala que não tá, pronto. E se a gente for parar pra pensar, cara, a resposta do Keanu Reeves, ela foi um tanto vaga, como eu comentei no outro vídeo também, porque, assim, ele não chega a explicar os motivos pelos quais ele acha que os personagens não combinam, entendeu? Ele simplesmente disse que o Neil e o John Wick estão ali preocupados com suas coisas, enquanto o Mortal Kombat também tá ali quietinho, preocupado com as coisas deles, entendeu? Embora, como a gente já disse aqui nesse vídeo e no outro vídeo também, não faça nenhum sentido, por exemplo, o John Wick não aparecer, porque ele faz parte de uma franquia de filmes violentos aí também, que se encaixa com o Mortal Kombat, e nós temos exemplos aí bem mais bizarros de personagens que aparecem nesse jogo, como, por exemplo, o Robocop, que ninguém imaginava que ia aparecer, o pessoal comentava, não, mas não tem como, o personagem é todo travadão e tudo mais, mas não, a Netherrealm deu um jeito de criar um gameplay pro personagem ali, não agradou a todo mundo não, mas ficou até bem interessante, entendeu? Eu não gosto de enfrentar o Robocop, porque é chato pra caralho mesmo na Combat League, principalmente os ownerzinhos do caramba lá. Então, como eu disse, pessoal, a resposta do nosso querido Keanu Haves nessa entrevista, ela foi bastante rasa aí, e eu até comentei no vídeo anterior, falando que, tipo, pô, quem sabe mais pra frente, se perguntarem pra ele novamente e tudo mais, ele não explica um pouquinho melhor por que que ele acha que não combinaria, ou por que que ele deu essa resposta dos personagens estarem fazendo alguma coisa ou não, e aí a gente vem pra esse tweet do Ed Boon, como a galera tem levantado aí na comunidade, e começa a pensar, tipo assim, pô, ele pode ter feito uma brincadeira aí e tal, pra deixar a galera realmente pensando, tipo assim, enquanto o cara deu essa declaração e vocês estão achando isso aí, a gente já tá trabalhando com ele. Ou, simplesmente, é o que a gente viu na publicação do Boon Boon aí mesmo, entendeu? Ele fez isso ali como uma espécie de piada, uma alfinetada e tal, com relação à declaração do Keanu Reeves, por falar que os personagens dele não combinariam com o Mortal Kombat, sendo que o John Wick, principalmente, faz parte de uma franquia com uma violência extrema. E aí, na cabeça do Keanu Reeves, por exemplo, pode ser que ele não gostaria de ver ele mesmo sendo despedaçado dentro de um jogo. Sei lá, cara, não tem como a gente imaginar, eu só tô trazendo aqui pra vocês as possibilidades que eu vi o pessoal levantando aí na comunidade, mas é como eu sempre digo, pessoal, nesses vídeos que a gente faz comentando sobre essas coisas aí, entendeu? Quando fazem postagens que são meio que ambíguas aí, não querem dizer muita coisa, mas o pessoal começa a interpretar e tudo mais. Eu gosto de trazer isso daqui pra poder não só apresentar essas informações pra vocês, dar a minha opinião, mas principalmente pra poder saber o que vocês acham aí, o que a nossa comunidade aqui do Meia Lua pensa a respeito disso. Vocês acham que realmente foi uma alfinetada do Ed Boon ali, uma brincadeira que ele fez em cima do comentário do Keanu Reeves? Vocês acham que tem alguma outra coisa por trás aí? Caso esteja vindo Injustice mesmo, eles já podem estar trabalhando com o Keanu Reeves pra poder trazer, por exemplo, um new aí pra um jogo da Netherrealm? Visto que o Ed Boon já entregou pra nós há muito tempo atrás que eles tentaram negociar o personagem, mas não conseguiram na época. E aí, meus amigos, o que vocês pensam a respeito disso? Deixem aqui embaixo agora as suas opiniões, eu vou adorar ver os comentários de cada um aí. Acessem o link aí embaixo no primeiro comentário fixado pra poder aproveitar os últimos dias da promoção especial da ProPlay Energy pessoal. E também o Instagram do nosso querido brother Renan Ferraz aí, meus amigos, que eu comentei com vocês em um vídeo recente aqui que faz essas máscaras deliciosas aqui dos personagens de Mortal Kombat. Ele mandou essa aqui pra mim do Scorpion que serve direitinho no meu rosto. Vocês viram naquele vídeo lá que eu apresentei, entendeu? Então acessa aqui embaixo, cara, o link no comentário fixado também. Confiram o trabalho dele lá e façam suas encomendas mandando um direct pra ele, pessoal. Beleza? Vocês não vão se arrepender. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais e vamos, galera!